Olá galera, meu nome é Mauri, eu sou da Unidade Digital Maxi de Nova Iguaçu. Bem, eu cresci aqui basicamente, né, como pessoa. Durante dois anos eu fui Cef de Informática, ganhei o prêmio de Maxi Pop aqui da Unidade Nova Iguaçu, claro, eu disputei o título, mas não ganhei. Bem, agora, com o término de Cef, eu estou agora estagiando no Banco do Bradesco, estou fazendo faculdade na área de Informática, naquilo que eu gosto, graças à DMX. Meus planos para o futuro é terminar minha faculdade, conseguir um emprego. Depois de ser Cef, eu decidi mesmo que eu quero ser instrutor, quero atuar nessa área. Foi na DMX que eu me tornei essa pessoa que eu sou hoje em dia, foi na DMX que eu conheci os meus amigos, foi na DMX que eu cresci. E é isso aí, galera. Quem quiser fazer o curso aqui, eu garanto. Aqui é qualidade e que se você quiser, você pode crescer. Valeu, galera.